Deus é fiel, aleluia! Estou aqui em mais um evangelismo na porta da igreja nesta sexta-feira para a glória de Deus Deus é fiel, aleluia! Está aqui nos panfletos e vamos anunciar a verdade, a salvação por intermédio de Jesus Cristo, o único caminho a verdade e a vida, aleluia! Venha povo, venha! Quem tem sede, venha! Aleluia! Quem tem sede, venha! Aleluia! Quem tem fome, venha! Glória a Deus! Aleluia! Senhor, Senhor Deus, amado Pai, venha abençoar, Senhor as vidas que estarão passando neste lugar que a palavra do Senhor possa chegar até elas que haja salvação, que haja cura, Senhor em nome de Jesus! Aleluia! Lá se em decanda, lá surianda, lábala se em decu e te lá se em decanda, lá surianda, lá salva-se em nome de Jesus Tu és santo, Senhor Aleluia Deus te abençoe Deixa uma mensagem de Deus para o coração da senhora, posso? Boa noite para a senhora, Jesus te ama, viu? Aleluia, Deus é fiel Querido, boa noite, Deus abençoe Posso deixar uma mensagem de Deus para o coração? Sim, Jesus te ama, querido Deus abençoe a sua vida, Jesus tem um plano na tua vida, viu, amigo? Glória a Deus Olha que vó mais linda, gente Que coisa mais linda, gente Posso deixar uma mensagem do Papai do Céu para vocês? Olha que vovó linda, olha Ei, vovó maravilhosa Jesus ama vocês e muito, viu? Tchau, vó linda Glória a Deus Qual o nome do Senhor? E o nome da senhora? Jesus ama vocês e muito, viu? Vai com Jesus Glória Deus abençoe Jesus, ele tem um plano na sua vida Você que me assiste nesta hora Jesus quer te libertar Jesus quer te salvar E eu estou com a fome de te ganhar para Jesus Oh, rapaz Espera aí, rapaz Qual que é o seu nome? Gustavo Gustavo, olha pra cá Jesus te ama muito, cara Deixar um convite pra você Pra sua vitória Jesus é a vitória Deus também, tá? Vem nos visitar Glória a Deus Desculpa te atrapalhar Papai do céu tem um plano na tua vida Glória a Deus Deus é fiel Queridão, posso deixar a mensagem do Senhor Jesus pra você? Jesus te ama, meu querido Um abraço, viu? Posso deixar a mensagem do Senhor Jesus pra ti? Jesus tem um plano na tua vida Oh, Glória Deus Ele é maravilhoso Deus, ele é bondoso Deus, ele é fiel Deus, ele é verdadeiro A palavra de Deus, ela é linda Ela é maravilhosa E essa palavra que nós temos que pregar De um Jesus ressuscitado De um Jesus Que se fez pecador por nós De um Jesus que deu a nós Autoridade e poder contra Satanás A palavra de Deus diz assim, ó Em Marcos Capítulo de número 16 Versículo de número 15 E diz, se lide por todo mundo Pregai o Evangelho a toda criatura Jesus te ama, amigo Toda criatura Quem crê e for batizado Será salvo Mas quem não crê Será condenado Olha que coisa mais gostosa Você que está assistindo Nessa hora esse vídeo Talvez você já está falando pra mim Mas eu, Deus não me escolheu Querido Jesus mandou pregar toda criatura Se você abrir o teu coração E ouvir a voz do Senhor A salvação vai chegar na tua vida também Beleza? Jesus tem um plano na tua vida Ele diz mais Olha o que diz a palavra do Senhor Ora, o Senhor Depois de lhe ter falado Foi recebido nos céus Acendou-se à direita De Deus Olha que coisa mais linda Jesus com os céus Deu a ordem de pregar A toda criatura E eu vou pregar agora Aleluia Toda criatura Deus é fiel Posso deixar a mensagem de Deus Pro coração de vocês? Não vou interrompê-los Jesus ama vocês Seja roqueiro, pagodeiro, funkeiro Jogarote de futebol Ou atleta Jesus ama você E agora ele está sentado Ao lado do Deus Todo-Poderoso dos céus A Bíblia não fala que Maria está sentada A Bíblia não fala que o pastor está sentado A Bíblia não fala que Joaquim está sentado Mas ela fala que Jesus está sentado Se eu morrer hoje Eu vou pra ser futura, né? Mas a minha salvação está em Deus Olha que coisa linda E os salvos vão direto para o Senhor Não vai mais para o seio de Abraão Vão para o lado do Senhor Deus Pai, Deus Filho E a Bíblia diz mais Olha que coisa mais linda E eles Tendo partido Pregavam por toda parte Cooperando com Ele O Senhor E confirmando a palavra Com sinais que se seguiam Amém Posso deixar a mensagem pra ti? Jesus te ama muito Vem fazer a visita da gente uma hora Deus te abençoa E é isso aí, querido Deus é fiel Aleluia Vamos pregar Vamos salvar mal no mundo de almas possíveis Vamos fazer o que Jesus mandou O povo saiu pra pregar pelo mundo afora E essa palavra de salvação chegou em Juiz de Fora Jesus está nessas cidades A palavra de Deus é pra todos Não é só para alguns Os roqueiros têm aceitado Jesus no Ministério Caverna do Roque Aleluia Deus é fiel Aleluia Muitas e muitas almas têm ouvido a palavra E é isso que eu vou fazer Pregar a palavra enquanto eu viver Aleluia E é isso que eu vou fazer 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 E é isso que eu vou fazer